Fala tio Chico, fala família, aqui é Bruno Mancucci, sou da cidade de Garça, interior de São Paulo, estou aqui com a dona Florinda, no estado de Goiás, vim de Brasília, passei por Pirinópolis, eu estou seguindo agora para Goiás Velho, Trindade, e estou passeando aqui pelo estado. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o motociclismo, tem pessoas que a gente conhece na estrada, que vale cada quilômetro que a gente roda, então por exemplo, nesse meu passeio, eu conheci pessoas, em especial pessoas de motoclube, que me ofereceram hospedagem no motoclube, mesmo a não ser um membro de um, não viajo com colete, não tenho colete, não sou membro de motoclube. E foi a primeira vez que eu fiquei hospedado no motoclube, e eu percebi quão forte é a irmandade, e como as pessoas fazem questão de te receber, te recebem muito bem, te recebem na casa delas, que a sede do motoclube é a casa da família do motoclube. E conheci pessoas maravilhosas, e eu gostaria só de estar falando isso daqui, pessoal. Que tem pessoas que valem cada quilômetro que a gente roda para conhecer. E eu já ouvi alguma vez, de alguns motociclistas, que dizem o seguinte, viaje por pessoas, não só por lugares. E essa viagem específica que eu estou fazendo está sendo bem assim. Fiz grandes amigos, em especial o Alexandre, que veio comigo de Brasília até Pirinópolis. E eu acho que é isso, pessoal. É só o motociclismo que pode proporcionar certas experiências. Eu desconheço uma outra irmandade que seja tão forte quanto do motociclismo. Então está aí, Goiás, visual. Não é a... estou aqui na BR-070, se não me engano. E é isso aí, estou tocando para Goiás Velho, cidadezinha histórica aí, e continuando a viagem. Beleza? Independente da moto que vocês tenham, da cilindrada, rode. E rode por pessoas, não só por lugares. Grande abraço aí, galera. Valeu!